Bem, blogger, por que, para que, onde, quando, o que fazer com blogger? É muito importante quando a gente pensa em fazer um blog, até botar num papel e fazer um plano para o blog, responder a uma série de questões, que depois a pessoa poderá usar de forma adequada. Então, no ambiente Google, a gente acaba descobrindo essa situação. Meu e-mail é jccascais, arroba, gmail, ponto com. Então, muitos amigos, quem pretende usar o ambiente Google, que é excelente, tem que abrir uma conta na Google, tem que ter um endereço de e-mail. E, se tem esse endereço, aí coloca-se a senha. O caso está aqui. Coloquei a senha. E, aí, eu entro no sistema, que me permite usar para algum padrão. Entrei no meu espaço. Eu já tenho diversos blogs. Aqui está aparecendo, como o primeiro da lista, criar um blog, porque é justamente onde eu estou trabalhando. Mas eu posso criar um blog. Veja aqui, ó. Aqui está escrito, criar um blog. Então, até para ilustrar, nós vamos criar um blog. Eu vou botar aqui, o título do blog. Acessibilidade polêmica. Escrevi errado ali. Vou corrigir ali. Acessibilidade polêmica. Por que esse blog? Porque, infelizmente, a gente vê, muitas vezes, um debate até prejudicial às pessoas com deficiência, na questão da acessibilidade. Porque a pessoa ser, ter alguma restrição física, sensorial, motora, intelectual, uma mistura delas, cria uma combinação de restrições que afetam as exigências, vamos dizer assim, para que ela tenha autonomia, para que ela possa se deslocar pela cidade. Então, esse acessibilidade, né? Aqui com L. Acessibilidade polêmica. É um título de um blog, que depois posso até mudar, né? Mas que eu vou usar como ponto de partida. E aí eu vou testar, ver se esse endereço já foi usado. Acessibilidade polêmica.blogspot.com Não tem acessibilidade, não tem acessibilidade, não tem acessibilidade nessa condição, que é uma descrição em inglês. E vou verificar se esse endereço já foi usado. Estão vendo aqui, ó? Verificar disponibilidade. Que diz, esse endereço, o endereço está disponível. Está disponível. Eu venho aqui para baixo. Onde eles colocaram essas cinco letras. Que normalmente, eu me bato para copiar, por causa das minhas dificuldades de visão. Eu tenho problema no olho esquerdo e isso me atrapalha muito. Então, vamos lá. Se eu digitei certo, eu vou aqui e clico em continuar. Aí eu estou na etapa 1. Agora eu vou escolher o modelo. Você vê que temos aqui uma coleção de modelos possíveis. Vou usar esse aqui, da biblioteca. Cliquei aqui, né? E venho continuar. Pronto. O blog está pronto. Para ser usado. E podem ver que agora é uma questão de criatividade e de como usar o blog. Então, começar a usar o blog. Uma das primeiras coisas... Aí aparecem esses quadros. Postagem, comentários, configuração, design, gerar receita e estatísticas. Primeira coisa que eu vou, normalmente, aqui em configurações, configurações, eu venho aqui para comentários, comentários. E procuro aqui embaixo, moderação, moderação de comentários. Então, eu sempre uso moderação. E quando eu faço a moderação, eu preciso de um endereço que me diga... Quer dizer, se alguém faz um comentário, a própria Google manda para mim o endereço, o comentário feito. Que eu aprovo ou não. E... Ela notifica. Eu uso o endereço Onda para receber essa mensagem. E uso o endereço Gmail para... Está aqui embaixo. Que já aparece direto. Que eu uso sempre. Para ir, então, uma mensagem dizendo, depois que foi aprovada. E, importante... Tudo isso... Sempre... Sempre... Que a gente faz alguma modificação. Tem que salvar as configurações. Está salvo. Então, eu salvei. Ainda na página de configurações, eu venho aqui para o início. Onde eu vou escrever aqui. Vou descrever o que que é. Então, eu ponho aqui. E, diante das polêmicas em torno da acessibilidade. E, diante das polêmicas em torno da acessibilidade, variando, inclusive, entre PCD. Lembrando que acessibilidade é um tema de extrema importância para os idosos. E, também, para pessoas com doenças debilitantes. Estou, neste espaço, colocando e-mails e comentários sobre o tema. Aí, o máximo é 500 caracteres. Vamos ver se eu escrevi certo. Se eu não escrevi, também, eu posso corrigir a hora que eu quiser. E, aí, eu puxo aqui para baixo. E salvo as configurações. Né? Nesta página... Existem diversos recursos possíveis, né? Que... Não têm usado. Não? Mas que poderiam... Ser utilizados. E os mais inteligentes, os mais competentes, devem saber o que fazer com todas essas questões... Colocadas, né? Aqui, as respostas padrão, normalmente, são as ideais. Né? E, assim, nós temos uma maneira tranquila de... Corrigir isso. Né? Com o tempo, a gente vai aprendendo... A... Usar, né? Vocês veem que a Google está sempre... Evoluindo, tem sempre novidades. E isso é ótimo, né? É importante. Agora, vamos voltar lá para cima. Né? E... Ver agora como ficou... Aqui... A minha página. Tá aí, ó. Eu recebi hoje um e-mail... De um amigo... De um amigo... Que, para mim... Motiva... Essa... Inspiração, né? É do Renato Barbato, onde ele diz... Olá para todos. Vejam essa matéria em que houve um grande debate no ano passado... A respeito de uma suposta mostra acessível. Vejam o debate entre a teoria e a prática. E de, inclusive, que a Mara Gabrilli, que é agora deputada federal, né? Entrasse no meio e ela, muito solícita, me atendeu. Reparem a diferença entre a necessidade e o modismo. No final, fiz alguns comentários de erros que, para os videntes, o Renato é deficiente visual, passou totalmente despercebido. Renato é deficiente visual, mora lá em São Paulo. Mas, para nós, faz toda a diferença. Então, aqui ele dá o endereço do portal Movimento Livre, tá? E conclui. Um grande abraço, paz e luz, Renato Barbato. É uma pessoa extraordinária. Admiro muito. Que mora em São Paulo e é um guerreiro. E vou dar um nome aqui. Necessidade e modismo. Acho que vale a pena começar. E aqui embaixo. As palavras que eu vou usar aqui, quando eu quiser fazer uma pesquisa, alguém fizer. Modismo, necessidade, Renato Barbato e movimento. Movimento, 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 livre, né? Autonomia, PCD. Pessoa com deficiência. Autonomia é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque dá independência, né? Nós não queremos o idoso, ou a pessoa com deficiência, coisa. Não quer ficar dependendo de outros. Então, vamos publicar essa postagem. E agora, o portal está aí. Podem ver que está aqui o link. Isso aqui é um link. Para o tema que o Renato mandou para mim. Agora, design. Vamos lá para cima. Vamos mostrar de novo aqui. Aqui, ó. Design. Design, né? Então, meu tripé está todo colado. Que já se desmanchou 500 vezes. Faz esse barulho todo. Design. Tá? Eu vou mudar a posição. Essa do lado direito não é grande coisa. Então, vem aqui. Design do modelo. Tá? Clico aí. O computador pensa se vai ou não me atender. Espero que isso aconteça. Né? As vezes, o sistema está sobrecarregado. E demora muito. O que é ruim. Porque, afinal, a gente não sabe se essa demora é a consequência de algum problema da própria Google. que volta meia, com muita naturalidade, com muita justiça, está em manutenção, corrigindo alguma coisa. Ou se é problema de tráfego, de acessibilidade. Ele nunca deve esquecer que, vamos dizer assim, a base é nos Estados Unidos e um escritório está por aí. Bem, está demorando muito. Eu gostaria de fazer alguns ajustes. Então, vamos voltar lá. Vamos ver se ele volta. Está travado. Deve ter alguma coisa entrando. Então, depois eu continuo. Né? Mas o blog já existe. Vamos ver se existe mesmo. Volto aqui. Né? Vamos lá de novo. Aqui, Google Chrome, que eu botei na minha área de trabalho, né? Então, venho para cá. Clico aqui. Clico aqui. Porque está formatado assim. E... Vou lá para o meu espaço. João Carlos Cascais. Configurações da conta. Vem aqui para Blogger. Blogger. Estão vendo? Clico. E agora é torcer para aparecer. Como sempre, a torcida para ver o que pode estar acontecendo que atrasa. Normalmente, clicando aí, ainda mais no meu caso, que tenho muitos, muita coisa, a gente acaba demorando mais do que devia. Então, está aí pensando, aguardando. Enquanto isso, dá para mostrar aqui que eu uso álbuns no Picasso. Tem aqui Docs, que é uma maneira de fazer pesquisa. Tenho conta no YouTube. Tem Orkut. Não tenho usado, praticamente. Uso Gmail. É normal, uma condição obrigatória. Existe agenda. Então, temos uma série de recursos que podem ser usados em função do que a gente pretende. E aqui, a minha liberdade de uso da memória. 80 GB. Isso porque eu contratei. Uma vez por ano, eu pago um valor praticamente simbólico a Google para ter mais espaço. Graças a isso, eu tenho uma espécie de domínio. http barra www.joaocarloscascais.com Então, é um endereço que a Google me dá por ter esse contrato. O que é muito bom. Uso pouco da memória. Por quê? Porque eu uso pouca fotografia. O que realmente gasta memória é fotografia, desenho. Isso consome memória. Já usando o YouTube, esse consumo não existe. Não entra nessa conta. Então, é bom sempre prestar atenção para dar uma olhada aqui, ver o que está acontecendo. E em cima disso, a gente pode depois vir a trabalhar com mais calma. o YouTube está aqui. O YouTube está aqui. É o meu espaço YouTube. Onde a gente pode ver aqui, em cima, que na minha conta, eu vou ver vídeos aqui. Vou ver vídeos aqui. Vídeos. Esses são filmes que eu fiz ontem, para palestra, para botar no blog. Blog, né? O blog. Esses filmes, cada um deles, para ficarem disponíveis no cenário para as aulas que eu vou dar hoje. Então, todos eles eu vou ter que editar. O que é editar? Eu vou chegar aqui hoje. Na realidade, foi ontem. 23 de maio. Onde? Curitiba. Clico aqui. Pesquisar. Aí aparece no mapa. Não está aparecendo, porque provavelmente está havendo alguma dificuldade de acionamento na Google. e essa ampulhetazinha aqui sacana, ela está dizendo que as coisas estão demorando demais lá. Algum problema de manutenção que depois eu tenho que ver. Mas, independente de qualquer coisa, se eu não posso fazer nada, né? Eu volto para cá e esses filmes todos aqui serão editados e colocados no blog. Eu vou dar um título, vou escolher essa página inicial. Normalmente, a gente tem três opções e colocar numa sequência lógica em relação à palestra ao aula, vamos dizer assim, o encontro que eu vou ter hoje à noite. Vejam, que essa é uma ferramenta fantástica. E aí E aí E aí E aí